Estou aqui com um livro, Paz, que é tudo o que o mundo deseja, né? Paz, mas paira sobre nossas cabeças uma profecia de uma terceira guerra. Tudo indica que se não trabalharmos coletivamente com todos os meios ao nosso alcance para que isso seja evitado, de fato, uma nova calamidade pode ocorrer sobre nós. Agora vamos fazer a força possível para que isso não aconteça, ou que aconteça pelo mínimo, se é que nós não podemos estar livres de débitos tão grandes. De modo que, se nós pudéssemos incentivar o princípio da paz em todos os lugares, em todos os corações, se nós conseguíssemos levar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, sem separação, sem dogmas, sem qualquer ideia de hegemonia, de interpretação de um ponto de vista religioso sobre outro, se nós pudéssemos levar para frente aquela bandeira que Ele nos deu, declarando positivamente, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele não esperou por nosso amor e nem espera nosso amor. Ele nos ama e por isso não nos abandona. Depois de toda a tragédia do Calvário, quando Ele volta ao convívio dos seus próprios companheiros, Ele diz, estarei convosco até o fim dos séculos. Ele não se queixa, Ele não se queixa, Ele não se lamenta, Ele não acusa ninguém. Não há notícia no Evangelho de que Jesus tenha voltado do reino espiritual, onde Ele é a luz refletindo o próprio Deus. Não consta no Evangelho que Ele tenha vindo reclamar contra Pedro ou contra Tiago, esperando que me desculpem essa intimidade, porque devemos dar os títulos merecidos às personalidades do Evangelho. Ele não recriminou companheiro algum pela deserção. Ele apenas disse, estarei convosco até o fim dos séculos.